Uou! Eu sou o Dr. Érico Brasil, cirurgião plástico. E o nosso tema será sobre cicatriz hipertrófica na cirurgia de prótese de mão. Toda cirurgia gera uma cicatriz e o processo de cicatrização demanda vários fatores para que ele ocorra. A principal substância do corpo para gerar cicatrização é a deposição de colágeno, que ocorre na cicatriz. Para que você entenda de uma forma fácil, costuma explicar como se fosse um buraco numa calçada. Então quando a gente faz a incisão da cirurgia e a gente sutura, o corpo entende que tem um buraco naquela região, como se fosse uma calçada. E ele vai depositando colágeno, como se fosse um cimento. Quando esse colágeno atinge a altura da pele, ele para de depositar o colágeno e aí a cicatriz fica aquela cicatriz normal. Só que algumas vezes, que a gente não sabe porquê, o corpo mesmo já estando fechado a cicatriz, ele pensa que está aberto. Ele continua depositando colágeno e aí a cicatriz fica um pouco mais alta, que é a cicatriz hipertrófica. Só que essa cicatriz hipertrófica, ela é bem rara. E quando você faz o acompanhamento de perto com o seu cirurgião, ele já consegue identificar quando a sua cicatriz começa a ficar hipertrófica. Ele já pode fazer um tratamento antes que ela fique realmente definitiva, uma cicatriz hipertrófica. Normalmente, a gente pode utilizar fita de silicone, a gente pode utilizar gel de silicone, para evitar que formasse a cicatriz hipertrófica. Mas o acompanhamento com o seu cirurgião, semanalmente, é de fundamental importância para que você atinja uma cicatriz ideal, uma cicatriz discreta, que não seja percebida. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixe aqui o seu comentário, que eu terei o maior prazer em responder. Eu já ajudei centenas de pacientes a realizarem os seus sonhos. E eu quero ajudar você a realizar o seu. Quem cuida da beleza, está aqui. E aí A CIDADE NO BRASIL